Agora diretamente aqui é onde vende galinha, vende peru aqui. E aí rapaz, o preço desse peru aí tá quanto? Esse peru tá 120. 120? É. Ó, é bonito o peru. E pra engordar o peru, pra comer com ânimo é assim, ó. Tem que dar comida aí, lá assim, ó. Certo. Ó, aí senão ele não engorda. É mesmo, hein? Aí, o peru desse aqui com 8 quilos, ó. Certo. Tá no preço mesmo. 8. Rapaz, e a franguinha aqui tá quanto? É, é 40 uma feira a outra. 40 aqui é franguinho, ó. Qualquer uma é 40, um pelo outro. Vai, qualquer uma aqui é 40, a franguinha. Tá tudo bom, pô, 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 abato. Certo. Tudo bom. É verdade. A 40 reais. Tem uma franga boa de raça. Franga boa de raça. 40 também, ó. 40, isso aí, tá bom mesmo. É verdade. Com certeza. Aquela também é tua não, né? É não, é do rapaz. É do rapaz ali? Ah, eu também vendei agora. Vendei esse, ó. Já. Vendei esse no preço quanto? 35 pontos. Ó, vendeu a 30... Barato só o bolo. É mesmo. Ó, vendeu a 35 aqui, ó. 35. Barato igual bolo. Se você quiser comer, a gente tá vendendo carnaval, o preço tá bom. E tem mais aqui também, ó. Hoje tem bastante galinha aqui. Ah, hoje tem um taquinho, né, tio? É, tá aqui hoje. É, você fez de palmeira também hoje apareceu aqui. É. Tá certo. Eu vim daqui hoje, pensando que a feira do Ingaçim, não sabia se era hoje, se era amanhã, eu digo, eu vou arriscar. Ah, é verdade, é. Eu vou, tá certo. Aqui na fita, né? Aqui na fita, é verdade. Esse daqui tá parecido. Esse daqui é quanto, o precinho? É de 20. De 20. É de 70 galinha gorda. Sério? Galinha gorda 70. Isso aí, ó. Só coisa boa. Mas eu peço a mim um teste, só que é que eu comprei 60. Ah, 62 eu comprei ela. Ah, é verdade, é verdade. Aí eu tenho que vender ganhando a galinha dessa aqui. Isso, é. É, verdade. Obrigado aí. Nada. 70 reais aqui as galinhas. É, 70 e a 20 em conta aqui, ó. E aqui é a 20, ó. Isso aí, ó. 20 é menos por fim. Certo. Aí eu dou um descontinho. É. É. Galinha é bonita aí, viu? Galinha é boa. E é boa. Galinha é boa, de capoeira. É capoeira de vinho, tá? Certo. Tipo, os caipiras não estavam aqui mais. É, é verdade, é. É. E o rapaz aqui também tem, ó. Olha ele aí, ó. Vendendo galinha aí. Coisa boa. Rapaz, aí o preço hoje tá de quanto? Vem aqui, vem aqui, uns 30. 30. Aqui vem aqui, uns 35. 35, ó. 60. Certo. Rapaz, e os patos? Tá de quanto, os patos? Tá de 25. Ah, 25. É. Certo. E o galo? Esse galo aí é 60. 60. Beleza, valeu. Muito obrigado, moça, cara. Vamos prosseguindo aqui. Tem barco de galinha aqui hoje. E aí, vem carrosa. Rapaz, quem é o nome dessas galinhas aqui, hein? É tu? É tu? É as frangas, viu? É franga. Tudo franga. Ah, a franga é bonita aqui, rapaz. Pronta pra criar. Tá no prato. As melhores. É mesmo. Tá no prato de quanto essa franga? Tá no prato de 35. 35 é baixo, né? Olha. 35 reais. Ah, 35 reais. A franga é topa aqui. Muito boa isso aqui. Coeira, legítima. Essa é a perua ou a perua? É a perua. Tá quanto aqui é a perua? Nossa, é 90 reais. 90? Tá certo. Esse também é teu? Não. Esse é... Tá certo. Meu Deus. Falou, obrigado, moça. Olha, aqui também tem mais. Aqui, ó. O que é a bonita aqui? É seu? Rapaz, saiu. Saiu. Daqui a pouco eu vou. Rapaz, saiu o título. Vai lá, rapaz. Primeira. Quero mandar um abraço pra minha mãe, Luciana, e pra minha irmã, Luísa. Isso aí. Tamo junto aí, de tirada, viu? Beleza. Aí, valeu. Um abraço. Vamos prosseguindo. Ó, tem um galinho, ó. É seu aqui? É não. Isso aí. Ó, esse ganho, esse aqui, ó. Casal. Aí, capa de revista. Acho que tem um casal, não. Acho que é o dois embaixo. Não é? Tem jaca aí, ó. Tem jaca. Pô, tem embaixo daquilo. Olha lá, rapaz, ó. Ah, o homem chegou, rapaz. E esses dois aqui, é teu? Três cento. Três cento, né? Três cento reais. Três cento reais é um casal. Capitão Brinca é um casal. O ganso aqui é um casal, três cento reais. E aí, a sureguinha aí? A franga aqui é quarenta. 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 Ah, é quarenta. Coisa boa. Coisa boa aí, é franga. Quarenta. Jaca, jaca. Tem. Cinco reais, moleque. Rapaz, e a jaca? Jaca, cinco reais. Cinco reais aqui, a jaca. A jaca aqui tá no preço. É verdade. É tu também? Quarenta. Quarenta também, isso aqui, quarenta. Bora, jaca. Quarenta. Bom, bem. E os gans que é bonito aí, viu? Isso aí. Beleza, olha aí. Tem mais franguinha também aqui, ó. É suco? Não, não. Não, né? Tem bastante criação aqui, ó. Tem bastante. Rapaz, e esse frango tá quanto, hein? Esse aqui tá cinquenta. Cinquenta. Ó, esse aqui é cinquenta. Esse aqui é cinquenta. Que bonito. É. É sua? Qual o preço aqui da franguinha? Qual o preço? Qual o preço? Qual o preço? Sim. Eu tô vendendo por duzentos e sessenta aqui. Ah, certo. Ó, tá vendendo esse monte aqui por duzentos e sessenta. Esse monte aqui, ó. Duzentos e sessenta aqui um monte. Tá vendendo por duzentos e sessenta ali um monte aqui. É isso aí. Ó, o monte pra vender aqui. Duzentos e sessenta. Tá vendendo esse monte aqui. Mesmo, ó. Hoje tem bastante criação aqui, viu? A feira hoje aqui tá chônica. Não afeta que seja mesmo com o Nautinga de Vila. Tá chupada mesmo aqui a feira, hein? Tem bastante criação. E o movimento tá top. Só coisa boa aqui, ó. Pessoal, nesse momento agora eu vou finalizando aqui esse vídeo. Pra vocês, um ótimo abraço. E continue se inscrevendo no canal do Nautinga TV. Deixa aquele like ajuda bastante no canal do Nautinga TV. Beleza? E é nóis. Tamo junto e misturado. Só coisa boa mesmo aqui, viu? E o preço da galinha? Cinquenta. Cinquenta? Ó, cinquenta a galinha. Eita galinha bonita. Isso aqui é um capão ou é um galo? Capão. Capão. Qual o preço aqui dos capão? Oitenta quanto, Capão. Oitenta é um capão. Oitenta. Isso aí. É isso aí, irmão. Aqui é só ligar. Diretamente aqui na feira. Em Cana, seja meu. Aqui você curte, compartilha e se comenta. Pra vocês, de novo, um forte abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Canal Tinga TV. Valeu, tchau, tchau.